A Helena perguntou se eu podia demonstrar como é que faz a retopologia, e ela tem esse objeto aqui, que é provavelmente o objeto mais complicado dela. Então, vamos ver se eu consigo. Eu não sei se eu consigo. É uma boa pergunta, Helena. Será que eu consigo? Então, a primeira coisa que eu tenho que observar aqui é realmente quantos sólidos eu preciso para fazer essa retopologia. Eu vou criar um grupo novo para poder ter controle do que é o meu fliperama. E aí, para não ter que lidar com os tantos objetos que você fez, eu vou separar o fliperama dos outros objetos e vou criar uma coleção nova, que eu vou separar aqui por fora também, para a gente ter um fliperama high-poly e um fliperama low-poly. Então, essa é a primeira coisa que eu vou fazer para a gente ter um pouco de controle sobre a coisa. Aqui eu vou adicionar algum objeto só para a gente começar a rolar essa bola. Então, eu vou criar um plano aqui para fazer essa retopologia. E aqui eu estou pensando assim, eu vou fazer a retopologia na mão, né? Estou fazendo a retopologia na unha, né? Mas eu não preciso fazer ela na unha. Tem sempre alguns métodos automáticos. Se o objeto é muito fixo, às vezes fazer automaticamente é uma boa, tá? E eu não sei se eu vou fazer dele inteiro, obviamente, porque isso aqui é um complemento de aula. Então, talvez eu não faça do arcade inteiro. Então, eu já peço perdão de antecedência, porque talvez eu faça só metade do rolê. Talvez eu faça só uma parte do rolê. Mas aqui, a primeira coisa que eu estou fazendo é criar uma estrutura inicial para eu trabalhar, né? E eu vou usar o Mirror para poder não ter que fazer duas vezes, né? Tipo, a estrutura do case do arcade, tá? E aqui, ó, o que acontece? Eu quero ter certeza que essa plaquinha aqui, ó, está colando com os meus objetos atrás, né? Então, eu quero ter certeza que quando eu estiver movendo esse edge aqui, ó, que ele está grudando no meu modelo Hi-Poly. Então, eu vou usar o imã grudando em face. Eu não quero que ele grude nele mesmo, tá? E ele pode projetar os elementos individuais, que aí, de repente, cada vértice pode grudar no espaço dele, tá? E eu acho que por enquanto eu posso deixar isso aqui, ó. E aí, na hora que eu der Grab, ele automaticamente vai grudar ali, ó. Então, isso aqui seria a primeira coisa que eu faria para poder ter certeza de que meu Low Poly vai acontecer aqui. E aí, por incrível que pareça, o resto do rolê é eu definindo quantos cortes eu estou usando para desenhar cada estrutura. Então, por exemplo, se eu for desenhar essa estrutura aqui, ó, eu vou dar um Estrude aqui. E vou fazer a mesma coisa para essa parte aqui. Então, para a gente poder ver exatamente a estrutura que eu estou fazendo de design, eu vou nas configurações do objeto. E vou pedir para ele mostrar à frente o que eu estou fazendo aqui, ó, só para a gente poder ver. Posso ligar o raio-x também, se a gente quiser ver alguma coisa através, né, ou algo assim. E posso alternar isso aqui toda vez que eu sentir necessidade. Eu não preciso fazer diferente a modelagem do meio-rotopologia do que a gente já estava acostumado com o... com a modelagem Low Poly, ou seja, essa peça aqui que é encaixada, eu não preciso fazer ela estrudando e fazendo isso aqui. Eu posso ver só qual que é a estrutura inteira que eu consigo fazer, às vezes, com uma placa só. Então, às vezes, eu vou fazer uma estrutura inteira aqui, ó, para poder encaixar. E, às vezes, é só isso que eu preciso, ou seja, uma estrutura inteira aqui, para falar, não, isso aqui vai receber esse tipo de acabamento, né. Então, deixa eu pensar se eu preciso de mais um corte aqui, ou se... Isso aqui está ok. Deixa eu ligar o clipping do meu mirror. Grab-x. Só para a gente fazer isso aqui. Vamos vir por baixo aqui, ó. Aí, se eu vier por aqui, ó, ele vai grudar muito fora de contexto, né. Então, talvez aqui eu tenha que desligar uma parte ou outra, né. Eu tenho que desligar uma parte ou outra. Coisa embaixo. Coisa embaixo. Esse nome está perfeito. E aqui eu vou puxar para esse canto. E vou puxar para esse canto. Lembrando, o objetivo disso aqui é que essa placa low-poly grude exatamente no espaço que eu estou interessado em modelar ele. Eu estou achando que eu vou fazer um monitor separado. Isso. Isso. Eu posso usar a mesma lógica da Helena no processo, ou seja, e fazer o número de peças que ela fez, tá. Eu posso fazer menos peças se eu achar que vale a pena. Por exemplo, às vezes eu não vou fazer exatamente como eu falei, porque às vezes eu encontro, não. Essa topologia aqui, ela já está relativamente low-poly aqui, ó. Ou seja, essa diagonal aqui, ela já está relativamente low-poly. E às vezes eu posso seguir a modelagem dela, né, e encaixar isso aqui, aqui. Ou seja, isso aqui é low-poly o bastante para eu dar sequência. E precisão, carinho com o modelo. Não vou ter não, isso não é problema meu, não. Isso é problema de Helena. Helena é dona do modelo, ela que tem que ter carinho com o modelo. Eu posso só fazer mais ou menos para ela, tá ótimo. E tirar a ponta e se ela entregar mal feita. Que é isso que o professor faz. A gente fala, faz, bonito, mas é. Então aqui, se eu colocar só aqui, eu perco aquela curvinha totalmente. Então aqui, eu acho que eu preciso fazer um extrude, pelo menos. E aí, essa coisa estranha que eu não sei como é que chama. Não sei como é que chama isso aqui. Vente. Quem é você? Circle. Buttons. Coin Spencer. Connection. Frame. Frame. Inside. Keyhole. Outlet. Screws. Stick. Tv. Event. Ok. Tinha uma grade. E tá dentro de sound. Beleza. 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 A gente acha, Helena. A gente acha. E aí? Extrude. Aqui eu vou fazer só um extrude mesmo. Até aqui. E aqui eu vou fazer um outro extrude. Até aqui. E isso faz boa parte do meu case já. Então, tchum, tchum. É, control set, set. Menos, menos, menos. Extrude. Ah, não. Isso aqui não tem uma dobrinha ali. Em cima. Ou seja, eu tenho uma dobra nesse espaço aqui. Então, vamos puxar isso aqui. Tá ótimo. Eu preciso da grade? Não preciso fazer da grade. Posso só dar um extrude gigante. E essa volta inteira já tá feita como retopologia, né? Então, Essa volta aqui, ó. É isso que eu preciso. Eu não preciso fazer essa parte de dentro. Não tem necessidade de fazer ela junto. Eu posso tentar, né? Mas, aqui, ó. Se eu for fazer essa parte de dentro, Eu tenho que pensar aonde que eu tô considerando o limite dessa quina aqui, ó. Então, aonde que eu tô considerando o limite desse cara aqui. E aí, eu vou fazer outro extrude aqui, ó. Extrude. Scale. E a mesma coisa. Aonde que é o limite? Que eu vou considerar pra fazer esse degrau. E quantos desses eu preciso, entendeu? Quantos desses aqui eu preciso pra fazer esse design? Então, talvez você precise de mais cortes do que eu tô fazendo aqui. Talvez você precise vir aqui com a faca. E abrir esse corte aqui, ó. Pra poder ter um ângulo mais preciso aqui. Ou seja, é low poly. Tem menos corte que o original. Mas, preserva um pouquinho daquele design. A normal, a gente preocupa depois. Porque a normal, ela depende disso. Outra coisa que eu não fiz, Helena. E que é importante fazer. É olhar onde é que tá a origem do seu objeto. A origem do meu objeto. E ver se existe essa simetria mesmo, tá? Eu tô considerando essa simetria. Mas, dá pra ver que a simetria que eu tô fazendo desse lado. Não tá coincidindo com o outro. De novo. Tem que ficar atento nessas tosqueiras aqui. Porque não é assim que a banda vai tocar, não. Ou seja. Ou o meu objeto. Eu tenho que ajustar a escala desse. Pra poder caber. Ou eu tenho que ajustar a origem. Ou seja, eu tenho que fazer o mais alinhado possível. Então, de novo. Eu tô fazendo bonitinho do lado de cá. E tô fingindo que tá certo do lado de cá. Vamos fazer... Vamos fazer um preenchimento aqui. E vamos fazer um corte aqui. Uns dois cortes. Três. E vamos fazer... Grab e Enter. Grab e Enter. Grab e Enter. Mesma coisa aqui. Grab e Enter. Grab e Enter. Grab e Enter. E... Grab e Enter. Ou seja. Isso aqui eu tô considerando que... O imã vai grudar pra mim as coisas. Então... A vida pode ser boa. Né? É... Eu provavelmente vou querer um corte aqui. Pra poder alinhar isso aqui. E vou fazer quad aqui, ó. Tudo bem aí. Isso vai me dar bastante de lateral. Pra eu ter essa pele aqui. De novo, não precisa fazer assim. Eu posso fazer com as peças separadas. Mas... Se você achar uma solução boa... Né? Se você achar uma solução boa... Lembrando que a gente vai ter um mapa de normal. Então... O mapa de normal vai resolver boa parte dessas questões. Né? Ou seja. Minha normal não vai ser a normal desse objeto. Vai ser a normal do outro objeto que tá modelado. Né? Então... Vai dar tudo certo. E aí... É... Vamos colocar aqui um plano. E vamos fazer a mesma coisa. Mas vamos colocar ali dentro do mesmo objeto. Só pra ficar super difícil de trabalhar. Só pra gente ter muita dor de cabeça. E vamos tirar o clipping. E vamos desligar o ímã. Rotacionar. 90 graus. E virar de lado. E dar um scale. E agora a gente tá fazendo o... Frame. 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 Massa. Então... E agora eu vou ligar de novo. E vou pedir pra ele grudar nessa estrutura daqui, ó. O meu... A minha retopologia, né? Então... Aqui eu vou... Ver... É o mesmo processo. É até onde eu consigo alinhar o meu low poly. Seguindo esse high poly da Helena. Né? Então... Se eu vou precisar de um diagonal. Se eu vou precisar de um corte adicional. Eu vou ter que observar isso no design. Da coisa, né? E... Provavelmente, eu quero acreditar nisso com todas as minhas forças. Se a Helena modelou aqui, ela provavelmente vai ter um conhecimento melhor dessa estrutura do que eu. Né? Então ela vai pensar, às vezes, se o meu corte tá adequado ou não. Com mais maestria do que eu. Como eu tô fazendo isso baseado no design dela. Eu tô chutando muita geometria. Eu tô falando... Ah, eu acho que assim vai funcionar. Né? Então eu acho que... Isso aqui vai dar certo. Mas a pessoa que modelou pra gente, ela vai ter algum conhecimento sobre... A geometria que ela criou. E se isso vale a pena ou não fazer. Desse jeito que eu tô fazendo. Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou precisar de mais corte aqui, ó. Nesse caso, eu vou precisar de mais corte assim. Será? Será que eu vou precisar de mais corte aqui, ó? Então... De novo, aqui a gente volta lá na nossa aula de modelagem 1. Onde qual que é o corte mais simples de fazer. Então eu tô fazendo esse corte aqui. Mas será que esse corte é o melhor mesmo de fazer? Será que... Que... Aqui... É o jeito que eu quero que saia esse conteúdo? Então... De novo, aquelas regras de topologia, elas não mudam em relação ao que a gente já sabe, tá? É... Olha, não tem muito a ver não, mas por causa do imã, eu prefiro, por exemplo, fazer isso aqui com um plano pra fazer o design, a silhueta primeiro. Porque na hora de fazer o cubo, eu posso só dar um extrude aqui, né? Desligar isso aqui, desligar. Eu posso só vir aqui e puxar. Mesma coisa, eu vim aqui e só criar um estufamento, né? Então isso é relativamente simples de fazer. Então, não sei. Eu acho que varia muito de pessoa pra pessoa. Pra mim é mais fácil pensar o design de silhueta com um plano. E aí, por exemplo, tem essas coisas... Aqui, ó... Eu tenho esse encaixe aqui, mas ele é curvo. Tipo, compensa fazer o... Tipo, essa curva? Ou compensa só ignorar e torcer pro mapa de normal ser gentil com a gente? Então, o quanto desse relevo é importante? De quão perto eu vou ver esse modelo, né? Lembrando aqui, ó. Se isso aqui tivesse separado, eu podia usar um solidify também, né? Então, deixa eu dar um extrude. Nesse cara aqui. Eu queria um... Com o fio... Ah... Só vou funcionar de direitinho. Eu não queria que ele fosse assim, não. Eu queria fazer ele ficar sólido. Tudo bem. A gente faz... Remove Doubles aqui, tá tudo certo. Merge. Distance. Não tinha. Flip. Eu não selecionei tudo. Eu sou esperto pra caramba. Eu não selecionei tudo. É, check it. Ignora, ignora, ignora. Só ignora. Vamos só fazer aqui o resto. Então, vamos ligar aqui o emã. Vem pra cá. Vem pra cá. E vamos fazer... Isso aqui, aqui. E isso aqui, aqui. Depois eu preocupo como é que eu preencho isso aqui. Eu posso só... Subify. Preguiça. E, por exemplo, tem coisa no seu modelo... Tem coisas no seu modelo que eu não preciso preocupar demais, assim. Deixa eu esconder aqui esse cara aqui. Hide. Hide, hide, hide. Deixa eu esconder esse cara aqui. Hide. Tipo, isso aqui é um cubo, né? A vida é triste. Deixa eu desligar o ímã. Um cubo. Eu vim até aqui. E... Ah, não desceram se não é a parte de trás. Então, deixa eu... Quem que é esse cara? Esse cara é o coisa embaixo. Então, eu vou vir aqui. Coisa embaixo. Grab. Em... Z. Grab. Em Z. Deixa eu... Que bom assim. E eu preciso de normal pra... Essa parte aqui, né? X. Faces. Legal. Talvez, dependendo da distância. Talvez, dependendo da distância... Talvez é isso que tenha. Sabe? Talvez você tenha, tipo, uma caixa aqui. Olha, Thiago. Olha, Thiago. Se dá tempo. Na verdade, tempo mesmo não dá não, porque a gente já estourou o prazo aqui em sete minutos. É... Estourou um pouquinho o tempo. Talvez isso aqui seja bastante. Talvez isso aqui seja bastante pra essa parte. Aí você vai falar, bom, mas só isso. E aí, vamos lá. Vamos sair do coisa embaixo. E vamos ver como que tá meu fliperama até agora. É... Igual eu falei, eu não vou fazer ele todo, não, gente. É... E vou desligar aqui meus... Infront... Meus... Meus Infront... Ah, pfff... Quase pronto, na real. Quase pronto, ó. Porque aqueles detalhes todos, eu quero carimbar eles aqui, ó. Então, por exemplo, o botão, eu vou fazer uma versão com menos polígono do botão. Né? É... A tomada, ela tem um volume, né? Então, o que eu tenho que preocupar aqui, ó, desse design do Helena, que eu não fiz, né? O que eu não fiz e que eu preciso preocupar? A tomada. Ou seja, esse relevo, ele é muito saltado. Não tem como mapear normal disso aqui. Né? Sem ficar tosco. E os controles aqui, ó. É... Eu faria os botões, inclusive, porque os botões, eles são bem saltadinhos também. Mas... Se esse jogo fosse da distância, talvez até os botões, tá? Mas aí eu faria esses controles, né? Ou seja, esses dois cilindros aqui, ó. Pode fazer essa base ou não. E o cilindro, ou... Tipo, um cilindro com um extrude pro botão, né? Então, você lembra que a estrutura que eu preciso pra dar a bake do botão, ela é um cilindro com um extrude pra cima, assim. Né? E... O meu... Talvez o meu controle também eu consiga fazer com uma forma parecida. Mas... Aí pode ser só com oito vértices, né? E pode ser bem mais leve do que o que tá aqui, tá? E... É isso, na real. É isso. Não é pra ser um modelo difícil de fazer, entendeu? Ratidão é engraçado, né? Ratidão. E lembra que nesse modelo low-poly tem todos aqueles conceitos de modelagem low-poly que a gente já tá conhecido e trabalhando no primeiro período. Então... Isso foi uma apresentação rápida de retopologia.